A informação você pode entender ela por um gráfico que a gente vê por aqui, onde nós temos aqui o eixo X, tempo, avanço das horas, aqui, domingo, dia 11, às 0 horas, e conforme as horas vão avançando ao longo do dia, chegando aqui meio-dia, 3 da tarde, nós vamos oscilando aqui também o nível de maré. A característica específica da maré, essa questão de ter cavas e cristas, como já comentado antes, explicada em um outro vídeo, aqui a gente não vai se deter muito nesses detalhes, a gente vai falar sobre como você vai entender esses dados. Aqui então, Praia do Arpoador, Praia Arpoador em Peruíbe, entendemos aqui que o pico da maré vazia vai estar aqui nas 8h30 da manhã, por volta das 8h30, e um pico da maré cheia acontecerá aqui por volta das 14h41. Aqui embaixo você pode navegar segunda, terça, quarta-feira, e entender como é que a maré vai ter os seus picos e cavas ao longo dos dias. Se nós fixarmos o olhar exatamente numa crista e avançarmos os dias, vocês já conseguem ver que a cada dia, o pico das marés, seja na sua cheia ou na sua cava, ela vai se propagando, a cada dia vai ficando um pouco mais tarde esse pico, além da própria amplitude que vai reduzindo conforme você vai se distanciando das luas cheias e novas. Então essa é uma forma de visualizar por um meio gráfico, e há também a forma de visualização por meio de tabelas, como podemos ver por aqui. Temos aqui no domingo hoje, a tabela o que ela vai dizer é qual que é o nível mais alto, e a hora desse nível mais alto, no segundo momento ela vai dizer qual que é o nível mais baixo e o horário desse nível mais baixo, e assim sucessivamente, no próximo ciclo de maré, qual que é o pico da próxima cheia e qual vai ser o horário. E isso para todos os dias. Então se você for avançando, você também consegue visualizar quais serão os picos de cheia e vazia para qualquer localidade.